Música Em audiência conjunta realizada pela Comissão do Cumpra-se e pelas Frentes Parlamentares Ambientalista e por Justiça Climática da LERJ, foi discutida a implementação do Plano Estadual de Adaptação Climática. Segundo o levantamento, apresentado pelos deputados que presidiram esse encontro, apenas dois dos dez instrumentos previstos estão devidamente implementados no estado do Rio, o Cadastro Estadual de Emissões e o Inventário Florestal Estadual. O deputado Flávio Serafini apresentou um relatório sobre como está o andamento da implementação da lei que estabelece a política estadual de enfrentamento às mudanças climáticas, criada em 2010, atualizada em 2020 e apenas 20% efetivada até o momento. Instrumentos como a criação de um sistema estadual de informações sobre as mudanças climáticas, um plano estadual de ações efetivas e o fórum de discussão são alguns dos aspectos da lei que ainda não saíram no papel. Os investimentos na área do saneamento, segundo o relatório, vêm diminuindo nos últimos anos. Em 2022, 2023 e este ano, foram investidos na pasta R$ 611, R$ 590 e R$ 460 milhões, respectivamente. Em relação aos Fundos Estaduais de Controle Ambiental, o FECAM, e o Fundo de Habitação de Interesse Social, o aproveitamento dos recursos disponíveis caiu drasticamente a partir de 2019. O documento conclui que as políticas climáticas são insuficientemente financiadas, mal coordenadas e não possuem o monitoramento devido. O Rio de Janeiro é o estado no Brasil em que se morre mais gente em decorrência dos desastres socioambientais. São desastres que acontecem depois das chuvas, mas eles só acontecem porque a gente não tem uma política de habitação adequada, não tem uma política de defesa civil adequada, não tem um mapeamento das áreas de risco adequada, não tem uma proteção ambiental adequada. A gente precisa mudar isso. Hoje aqui na audiência a gente está saindo com alguns compromissos do governo e nós vamos continuar na pressão para que, de fato, as políticas de enfrentamento, as mudanças climáticas aconteçam, tenha adaptação, tenha mitigação, tenha monitoramento, tenha transparência nas informações para a gente salvar vidas no estado do Rio de Janeiro, melhorar a condição ambiental e não viver mais esses desastres que não são desastres naturais, são desastres fruto da omissão do próprio estado e das desigualdades que marcam a nossa sociedade que vai destruindo cada vez mais o meio ambiente. As políticas de isenção fiscal também foram debatidas no encontro. Chamadas de indústrias sujas, o setor de petróleo recebeu cerca de 20% dos benefícios fiscais entre os anos de 2015 e 2016. O de siderurgia recebeu incentivos entre 2022 e 2023 que totalizaram R$ 2,79 bilhões. Aqui no Rio o que a gente tem, que é o FECAM, que pega uma parte dos rótulos do petróleo para financiar políticas ambientais, não está sendo efetivamente investido pelo governo e o governo ainda está dando concessões fiscais às indústrias mais sujas. A gente tem que mudar isso, a gente tem que ter de fato uma taxação sobre as indústrias sujas para garantir ações climáticas, para garantir a mitigação dos efeitos que a emissão de gases está provocando, como o aumento das chuvas, o aumento da perda das casas das pessoas e mudar isso. Então, do ponto de vista também dos impostos, a gente precisa de justiça climática. As secretarias estaduais de defesa civil e de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade mandaram representantes ao evento. Apresentaram algumas medidas de enfrentamento aos desastres ambientais e se comprometeram em trabalhar para implementar os instrumentos previstos na lei de enfrentamento às mudanças climáticas. O deputado Carlos Mink, presidente da Comissão do Cumpra-se, considerou o encontro um avanço por ter sido uma oportunidade de cobrar do governo que invista na criação de uma cultura de prevenção no Estado. A subsecretária aqui presente, ela assumiu o compromisso, disse que está contratado da universidade o plano que vai botar para funcionar o Fórum de Mudanças Climáticas, para ter participação social, isso está determinado pela lei. O subsecretário coronel da defesa civil também assumiu compromissos de trabalhar mais com a informação, com a prevenção, de realizar exercícios preventivos. Nós aqui não temos uma cultura de prevenção. Então nós vamos cobrar mais, que os orçamentos dos fundos realmente sejam direcionados a reflorestar as encostas, tragar os rios, prevenir a população, depois não adianta chorar e botar a culpa em São Pedro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho